Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o A-12, e então entenderão o porquê o Elon Musk homenageou essa aeronave ao batizar o seu filho com esse nome. O Terror Zone é um canal no YouTube dedicado a filosofia Everyday Carry, que são aqueles objetos que você leva consigo todos os dias. No canal encontrará reviews de equipamentos táticos militares e outdoor, além de quadros exclusivos com informações sobre o tema. Siga também o canal pelo Instagram, todos os links estão aqui na descrição. Na segunda-feira, dia 4 de maio, nasceu o sexto filho de Elon Musk, o primeiro com a sua namorada. A cantora Grimes, e o nome da criança anunciado pelo Twitter, causou alguma estranheza ao incluir um X, um símbolo élfico, e o nome A-12, uma clara referência ao avião espião Lockheed A-12. Mas o que essa aeronave tem assim de tão especial, para merecer uma homenagem desse tipo? Já falei aqui no canal apenas sobre o seu sucessor, o SR-71 Blackbird, Mas tudo começou com o A-12. A aeronave foi projetada no final dos anos 50, pela mente genial de Clarence Kelly Johnson e a sua equipe da Skunk Works, uma divisão da Lockheed dedicada a projetos secretos e especiais. Se quer conhecer melhor a Skunk Works, assista esse vídeo, cujo link está na descrição. Naquela época, os satélites ainda estavam dando seus primeiros passos, e a qualidade das imagens obtidas não era das melhores. Além disso, alterar as órbitas dos que estavam em operação, era uma tarefa que poderia levar dias ou mesmo semanas. Por isso, a CIA precisava de um avião espião que não se limitasse apenas a voar alto, com o U-2 provando em 1960, que isso não era garantia de segurança. Eles precisavam de um avião que voasse alto e também a elevadíssima velocidade, mais alto e mais rápido do que qualquer míssel ou avião de caça da época. A CIA tinha duas empresas competindo pela nova aeronave, a Conver e o seu Kingfish, capaz de voar a 3.500 km por hora, e muito furtivo aos hadares da época, devido ao seu desenho e materiais que empregava. E o A-11 da Skunk Works, com a mesma velocidade, só que menos furtivo. Para mudar isso, Kelly Johnson e a sua equipe alteraram ligeiramente o projeto, nascendo em 1959, o décimo segundo desenho, conhecido como A-12. Com esse desenho ganhando o programa, que ficou conhecido como Oxcart. O grande problema é que nada parecido com aquilo tinha sido feito até então. Uma aeronave como a A-12, voando a quase 3.500 km por hora, geraria tanto calor, que a Skunk Works foi obrigada a fazê-lo praticamente todo em titânio. Um material caro, difícil de ser trabalhado e, principalmente, difícil de ser adquirido, já que naquela época, o maior exportador mundial era a União Soviética. Para comprar tanto titânio sem levantar suspeitas, a CIA criou centenas de pequenas empresas espalhadas por dezenas de países, e através dessas empresas, adquiriu quase 100% de todo o titânio soviético. Sem desconfiar, a União Soviética foi determinante para CIA ter à disposição uma aeronave desenhada justamente para espioná-los. O voo inaugural decorreu no dia 26 de abril de 1962, mas o primeiro voo com o poderoso motor J-58 da Pratt & Whitney só decorreu em outubro. Esse motor tinha dois modos de funcionamento, com o primeiro responsável por levar a aeronave do modo estacionário para a Mach 2, com o segundo modo, uma espécie de turbo-run jet, dedicado a levá-la acima de Mach 3, ou equivalente a quase 3.500 km por hora. Ao contrário do que parece lógico, era a velocidade máxima que o motor J-58 era mais eficiente em termos de consumo de combustível. E por falar em combustível, a Shell teve que desenvolver do zero um novo tipo de combustível, o JP-7. Como o voo a mais de três vezes a velocidade do som gera muito calor, um combustível normal se incendiaria no interior dos tanques, ou simplesmente se evaporaria a mais de 24 mil metros de altitude. Por isso, o JP-7, inicialmente desenvolvido para o U-2, tem um baixíssimo nível de volatilidade. Por causa disso, o piloto precisava injetar no motor uma certa quantidade de uma substância conhecida como trietilborano para iniciar a combustão e permitir a pós-combustão em voo. Como não havia muito espaço para transportar uma grande quantidade dessa substância, o piloto tinha, em média, 16 shots de pós-combustão disponíveis. Ou seja, falando de forma simplista, o piloto de um A-12 podia acelerar apenas 16 vezes em voo. Mas quando acelerava, podia chegar perto dos 3.500 km por hora, uma velocidade que combinada a uma altitude de 24 mil metros, significava que os mísseis antiaéreos, mesmo os mais avançados dos anos 60, gastavam quase todo o combustível apenas para chegar a essa altitude, ficando sem combustível poucos minutos depois. Não era, obviamente, uma aeronave furtiva, mas para vencer o Kingfish da Conver, a Skunk Works empregou materiais que ajudam a absorver certas frequências de radar. O seu primeiro destacamento foi na base aérea de Cadena, em Okinawa, em 1967, de onde decolava para missões de observação sobre o Vietnã do Norte, na chamada Operação Black Shield. A partir dessa base no Japão, os A-12 realizaram 22 missões sobre o Vietnã. Mas já em 1966, antes dessas missões começarem, o programa de produção do A-12 foi encerrado, com 15 tendo sido produzidos. O principal motivo foi o avanço dos radares e mísseis soviéticos, que impediam o A-12 de sobrevoar diretamente território soviético, limitando-se a estados satélites como o Vietnã e a Coreia do Norte. E nessa época, os satélites estavam evoluindo rápido, com modelos capazes de obter imagens de muito boa resolução. E além disso tudo, nessa época já estava em operação o SR-71 Blackbird, uma versão um pouco mais pesada do A-12, com dois tripulantes ao invés de apenas um, capaz de transportar mais combustível, e por isso com uma velocidade ligeiramente menor, mas com um alcance maior. O SR-71 também era capaz de captar mais dados do que o A-12, podendo tirar fotografias e ao mesmo tempo captar dados de inteligência. Tudo isso levou à aposentadoria do A-12 em junho de 1968, com o SR-71 Blackbird voando pela CIA e pela Força Aérea até 1989, e pela NASA até 1999. Se você procura aquele presente bem bacana e diferente ligado ao militarismo, na loja do canal encontrará produtos incríveis e a preços bem especiais. E além de adquirir produtos de qualidade, estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. 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 O link da loja está aqui na descrição.